Oi meus amigos e minhas amigas estou de volta com vocês no canal agora para falar sobre o suco de couve o suco de couve é muito importante a couve é muito importante na nossa alimentação porque ela é riquíssima em vitaminas e minerais principalmente vitamina A a couve tem uma grande quantidade de vitamina A eu quero informar para você que a vitamina A é uma vitamina lipossolúvel que é isso ela precisa da presença de gordura para ser absorvida e também transportada na corrente sanguínea tá certo então toda vez que você for usar a vitamina A a vitamina E a vitamina D e a vitamina K você precisa que ela esteja presente em gordura ou seja você tem que ingerir gordura junto com ela justamente por isso alguns medicamentos algumas vitaminas são usadas logo após o almoço porque geralmente uma refeição você come gordura isso vai fazer com que ela seja absorvida tá certo então logo pela manhã um suco de couve não é uma boa ideia se a sua o que você tem em mente é a absorção das vitaminas da couve agora se for para um detox talvez não seja tão necessário mas sim eu acho que seja necessário então isso em jejum não é uma boa ideia porque você estando de jejum você não tem mais gordura para acompanhar a vitamina A da couve digamos as vitaminas que são é lipossolúveis então de manhã de jejum por exemplo não é uma boa ideia você tomar um suco de couve para abstrair as vitaminas lipossolúveis ok então nesse momento aqui agora eu já faz um tempo que eu não como ou seja eu almocei a bastante tempo então como que eu vou tomar o meu suco de couve aqui que eu fiz eu coloquei nele uma colher de amendoim coloquei uma colher de requeijão e coloquei uma colher de creme cheese aqui nele nesse suquinho maravilhoso tem presente agora gorduras então a qualquer hora eu posso tomar esse suco aqui que as vitaminas da couve vão ser absorvidas tá certo isso acontece também com a cenoura porque a cenoura também ela tem vitamina A na verdade não é vitamina A né gente é o precursor da vitamina A mas é a mesma coisa ok e outra coisa eu vi um depoimento eu vi um texto não sei falando que você não pode tomar as vitaminas hidrossolúveis aquelas que são absorvidas e diluídas em água junto com gordura mas isso não é verdade gente porque pensa bem a cá as carnes são ricas em vitaminas do complexo b e algumas outras vitaminas que são hidrossolúveis então se você não pudesse usar as vitaminas hidrossolúveis junto com gordura você não poderia comer carne porque a carne tem gordura e uma boa porcentagem por exemplo do complexo b está nas carnes ou seja elas não seriam absorvidas ok então isso não é verdade as vitaminas hidrossolúveis que se dissolvem em água elas podem muito bem ser ingeridas junto com a gordura em uma refeição que tem gordura não tem problema nenhum agora as que são lipossolúveis também então é sempre bom ter gordura presente na nossa alimentação qualquer qualquer que ela seja para a gente abstrair essas vitaminas que precisam de gordura para serem absorvidas e transportadas pelo sangue ok eu vou tomar aqui o meu suco de tudo aquilo que eu coloquei aqui dentro que eu disse para vocês ficou muito gostoso eu coloquei também estévia para dar uma adoçada aqui é melhor do que você tomar esse suco com água agora um outro um outro componente bom para colocar no suco de couve para ficar gostoso também é o limão só que eu não tinha eu não coloquei e ficou muito bom